Com a Nerissa, eu postei o segundo hoje, que o dela é no Genshin. Se vocês ainda não viram, vão ver lá. É muito importante vocês engajarem, o vídeo está muito legal. O vídeo está muito divertido. Está muito legal, tá? Assistam lá. É muito importante vocês assistirem. Gente, eu não sei... Hoje é dia da pizza? Nossa, sério? Eu não sei se eu vou conseguir ficar de short. Eu estou de short, minha calça molhou. O vídeo ficou muito bom. Deixa eu procurar uma calça, gente, que eu sei que eu vou ficar morrendo de frio. Porque eu estou de short fazendo 15 graus. Tá bom? Ai, meu Deus, o negócio do fone ficou no meu ouvido. Pelo menos é o que está no Google. Não, se está no Google, eu acredito. Se a galera vai entrando, eu já vi. E aí E aí E aí E aí E aí Ah, pronto O vídeo ficou muito bom Eu vou ver se eu posto no final de semana O vlog da Gamescom Vou ver se eu Vou Editar Que eu já cropei o vídeo todo Só falta Emperequetar o vídeo, né? Botar uns frufru Deixar o vídeo bonitinho Legendar Mulher, é pior que eu nem sei o que é bebê proche Eu nem sei o que é isso Eu só dei risada só Vamos botar ela Fantasia, urbano e família Urbano Família Fantasia O que é isso? Eu sei lá Também não Eu só dei risada Eu também não sei o que é isso Eu não entendi, não Eu só ri Só fui na vibe Ai, eu esqueci de responder um negócio Ninguém sabe só rimos Exato Só deu risada mesmo O que essas duas estão fazendo aqui? Dano de gelo Isso aqui é o que? Ah, tá Vai, faz o macarrão pra nós Amei demais o vídeo Dei like e salvei Gerando engajamento desde sempre E não comentei Porque eu não sei o que eu comentar Você não sabe como botar Botou emoji Ai, olha ele aqui Que linda O tubarão No cu Bota só um emoji Já engaja, mulher Puts, não tem nada de que eu preciso aqui É, comenta um coração Eu quero engajar nas coisas que eu vejo Do pessoal que eu gosto De amigo e tal Eu só boto tudo Amei Eu mando coração Isso aqui é Certificação de assistência Que é da arma, né Não sei Divas lindas? É, pois é Eu também às vezes comento assim O dele é martelinho O dela é a bala A bala Oi, Luan A bala quadrada Oi, bebê Tá bom Oi, Dabin Pode só deixar encostado Eu tinha fechado Porque eu tava de short Pra achar a calça Ele fechou Oi, Juliano Tudo bem? Eu não sei se eu vou farmar as coisas pra ela Não sei Mas não tem nada de gelo Eu vou upar isso aqui, sei lá Não sei o que upar Tô de bem Eu tô de bem Tô de boa Ainda gripada Não aguento mais estar gripada Pera, isso aqui não atualiza todo dia? Eu achei que atualizava todo dia Ah, é toda semana Eu achei que era todo dia Eu fui enganada Oi, lindão Você quer subir? Quer? Não quer não? Tá bom Ah, é arrasadinha Ai, gente Eu passo o dia inteiro animada Pra vir jogar CCC Oi, Naho Eu gostei tanto desse jogo Eu não sabia Meu Deus Ele deitou na caminha dele Deixa eu ver se Cadê? Aí, ó Ele na cama dele aí Não é lindo? Ele tá de lado Me olhando debochado Tá, eu comprei mais Ó, mulher Tamo quase 31 Mulher, falta nada Pra o papo 31 E cada... Olha ele aqui, mulher Ah, não Não é ele É outro Não é ele Eu confundi Confundi Confusa Oi, Felipe É, só depois Vou colocar no 33 Como que pega isso aqui? É jogando mesmo? Vai pegando no decorrer mesmo Normal, né? Essa é a voz do Bangu Não, mulher É a voz do Enzo É que eu tô... A gente tá no meio Mas tá aqui o Enzo É o Enzo, tá doida? Eu preciso Juntar Daqui Eu e o Ronald Eu preciso juntar Pra comprar isso aqui, ó Pra upar ele Sim, apesar de que a voz combina super com o Butler Oh, gente Tinha uns códigos Não tinha? Eu vi uma galera falando no Twitter Que tinha uns códigos Vocês têm uns códigos? Tinha? Pera Pega pra mim Por favor Oi, Andy Tudo bem? Pronto Mais Tem mais um? Eu vi que tem mais de um Tinha uns quatro, não? Eu vi no Twitter Que tinha uns quatro Bem, você? Ah, hoje eu tô bem Hoje eu tô... Eu tô bem Mulher Eu vou... Parece que eu vou esquecendo as coisas No decorrer do meu dia Eu vou lembrando no meio da live Das coisas que eu tinha que fazer Aí, ó Tá vendo? Tinha vários Eu ia comprar um... Um cartão de memória novo Vou comprar agora Terceiro eu resgatei, né? Tá Pera Ué, esse terceiro não é igual o outro eu resgatei? Tem esse daí mesmo também, Arte Tem esse daí mesmo Esse Kachabu aí Tá vendo como tem bem mais? Mulher, que tanto código Que delícia Não tô reclamando não, hein? Tô adorando Eludir com... Manda mais Eu quero mais Tá, esse daqui é o outro, né? Esse terceiro da Gorete eu já peguei Obrigada, gente Vocês são tudo Deixa eu só tentar comprar aqui Cartão de memória Gente, vocês acham que... Pra câmera Uma assim De... Acho que 180 GB Tá bom, né? É que eu uso um de 28 É 32 Eu acho, né? Um de 188 tá bom Ou... 128 tá bom, né? Não, eu falei 180? 128 Você usa muito É pra pôr na câmera, né? É que minha câmera tem um de 32 Aí eu posso até deixar um cartão de memória Reserva, né? Acho que um de 128 tá ótimo Pera Deixa eu ver aqui Mas não tem nota? Sinto vergonha de mim O que que foi que aconteceu? Não, essa é a TV de 28 Eu acho que tá bom Mulher tem um cartão de memória Com o negócio da Nintendo Ih, já não tem Abri aqui e já apareceu Falsificado Eu testei a Grace e gostei Mulher, mas o problema não é a gameplay dela O problema é que ela é feia Oxi, deixa a desejar Cinco estrelas Como assim? Como que funciona isso? Deixa a desejar Odiei Cinco estrelas Como é que é isso? Apertou sem querer? Como que funciona? Efeito de bote defeituoso? Com certeza Odiei cinco estrelas Não, literalmente A pessoa digitou Ainda botou um ponto no final Deixa a desejar Cinco estrelas Ah, eu vou comprar qualquer um É trinta reais Mesmo se fosse falsificado ou não Se funcionar, tá ótimo Não entendi, não A mãe tem feriado? Mulher, mas o feriado não foi ontem? Eu e o Daniel A gente tá começando a ver alma, gente Porque a gente é no supermercado hoje É o inverso do Sacome Muito bom Gostei da B4.2 Ah, eu ia estar na sociedade Tipo assim Eu marquei uma médica hoje Que eu fui por vídeo E aí o Daniel acordou com diarreia Aí a gente não conseguiu nem ir na academia E nem fazer compra no mercado E a gente tá há cinco dias Comendo o que dá Porque não fomos do mercado Aí Eu ainda fui fazer caminhada Fiz a minha caminhadinha Comprei um negócio pra conseguir fazer Pelo menos o meu almoço O Daniel ainda tinha Marmita que ele comprou Tudo bem E aí tipo assim Eu tenho um mercadinho aqui no prédio, né Só que eu não sei porquê Mano, esse mercadinho Ele era reabastecido No mínimo duas vezes por semana Porque como eu tava A gente não tava indo Tanto na academia Tipo, ficar doente E o Daniel tinha muita coisa pra fazer Viajou Eu tava fazendo muita caminhada lá embaixo E aí eu sempre via O carrinho abastecendo O mercadinho aqui embaixo Só que gente Desde quinta-feira passada Eu não via Porque ele abastece segunda E quinta E às vezes segunda e sexta E ele não tá indo mais lá E aí eu fui Eu tô há dois dias descendo Pra comprar coisa lá embaixo E as coisas que o cara Não tem lá Tá tipo começando a virar Assim um The Walking Dead Entendeu? Tá começando a virar Um The Walking Dead Tipo, mercado De pós-apocalíptico Não tem nada E aí eu tava Fazendo caminhada hoje E aí o Daniel falou Ah, compra refrigerante Eu fui comprar macarrão Pra eu fazer Pra quase macarrão No minutinho E aí eu falei Gente Será se eles não Reabasteceram? Porque ontem foi feriado Mas hoje não é feriado Mas hoje é quarta-feira O feriado era ontem Ou é hoje? Será se eles vão reabastecer amanhã? Não sei O feriado foi ontem Ah, então Eles poderiam ter ido hoje Mas pra parte de frio Por exemplo Nugget Não tem Nugget mais lá E Nugget nunca faltou E aí, sei lá Não sei se eles estão Tendo algum problema Vai que eles estão Tendo algum problema Não sei Mas aí não Não tá ficando mais nada Lá embaixo Eu só tô Tá bom Então tá bom Eu vou falar alguma coisa Eles emendem Vou abastar É, só na próxima segunda E aí tipo Com esse deal Da gente não conseguir No mercado A gente vai amanhã Mas só tem poeira E depressão Aí a gente vai amanhã No mercado Caralho Estamos quase Batendo Os 100 tiros Gente A câmera do PD Tá incomodando Se vocês fizerem Eu tiro Deixa eu estar fazendo Muita coisa A sua Tá Deixa só Do pudim Ah tá Eles não deixaram Nenhum papel Ou nada Explicando a demora Eu acho que se eu for No porteiro Eu vou saber Por quê Não vou ir Eu desisti dela Eu brochei dela Tipo assim É Se eu for no porteiro Perguntar Por que não tá Todo abastecido Eu vou saber a resposta Mas assim Eu fiquei com uma preguiça Eu tenho muita preguiça De me comunicar Porque tipo assim Eu falo muito E eu já falo tanto na live Que quando eu saio da live Eu só quero calar a boca Entendeu Quando eu saio da live Eu faço assim Um voto de silêncio Eu não abro a boca E aí eu mó preguiça De bater lá na portaria Perguntar Por que não tô abastecendo Sabe É uma coisa de 10 segundos Mas eu tenho preguiça Eu falo Ah então tá tchau Aí eu não perguntei Mas assim Eles tem que explicar Pra portaria né Então Se eu for perguntar Com certeza Eu vou ter uma resposta Mas aí Mó preguiça Sabe Mó preguiça Tá Eu preciso Eu queria upar Ellen ou era ele O processo de recuperação Da voz Não falar mais sim Pegou a arma da Ellen Ou guardou pra rata Ah Pego a arma da Ellen Ou guardo pra rata Ai mulher Eu sou uma pessoa De muito de gostar De boneco Sabe Eu sou uma pessoa Que eu gosto De ver o que eu tô pegando Por isso que eu acho Eu sou muito brochada De pegar a arma do Star Rail Porque a arma do Star Rail É o NFT Aqui pelo menos É o NFT Em forma de bola né Ele é 3D Então E tem algum Sabe Um detalhezinho No boneco né Quando tá com a arma Então Eu não sou uma pessoa Aficionada E meu Deus Eu preciso dar muito dano Sabe Então eu só pego A arma de boneco Que eu gosto muito E as vezes até No Genshin Sabe Então por exemplo A arma Eu só vou pegar Se for da Miabe De outro Caguei A arma Eu tenho um trilhão Gastei 400 milhões de reais Aí Tenho 30 milhões de arma Alguma vai funcionar Pra algum boneco Que eu tenho Então eu não ligo Pra arma Então sei lá Como é os preços Da lojinha do prédio É muito caro É meio caro É É meio carinho sim É meio caro também Pela região que eu moro A lojinha Tipo assim Antes tinha uma Bem fuleira Era bem ruim Aí reclamaram Aí trocaram Pra uma melhor Então essa que a gente tem Aqui já é melhor Ela já é arrumadinha Tipo Montaram uns Umas prateleiras De madeira É toda bonitinha A lojinha Ela é mais Ela é meio carinha sim Mas a gente não compra Sempre lá Sabe Não é pra você fazer Uma compra do mês lá É pra você Ah Quero um refrigerante Não tem Desço pra comprar Tá faltando Açúcar Sal Desço pra comprar Sabe Ou sei lá Não tem nada pra comer Vou passar lá embaixo Lá também ficam as barmitas É que duram Um pouco mais de tempo Sabe Lá tem bastante coisa Congelada Então tem Tem um pouco de verdura Um pouquinho de fruta Sempre tem Caixa de ovo Então é mais Pra você ir lá E tiver faltando Alguma coisa Mas é um pouco caro Né É assim Também prefiro o personagem Então pega o personagem Mulher Tá Eu consigo Par isso Eu preciso de duas Preciso de mais Faca verde Preciso de Faca verde O sub vai aumentar Faz alguma coisa Faz alguma coisa Vamos pegar A faca verde Aqui Essa é a faca verde O jogo lançou ontem Ela já gastou Mais de mil reais Pois é Ai pois é Ih o Budinho saiu Deixa eu tirar a câmera Mas esse mercadinho Ele é muito bom Ele é bem completinho Esse de agora O anterior Era uma merda Teve uma senhora Que reclamou Vocês lembram Que ela fez o Ela colou Lá na parede Do local Lá Desse quartinho Lá embaixo Que tipo Que esse Que esse mercadinho Que eles estavam Alugando Que eles alugaram Só tinha Porcaria pra comer Que não tinha Ovo Fruto Verdura Que não tinha Um sal Ai eles trocaram Ela reclamou Fizeram um abaixo Sacinado E ela trocar Eu ganhei o Seguinte Eu ganhei o Eu ganhei Acho que ia ser A mensagem Ano todo Aproveita Então A velha Destruindo A microempresa Mulher Ela reclamou Muito Eu acho Que eu tenho Uma foto Eu tirei Uma foto Pra mostrar Pro Daniel Tava escrito De caneta Num papel Que ela grudou Numa portinha Lá E ela reclamou Dizendo que era Um absurdo Porque só tinha Coisa ruim Comida ruim Ó Estamos no 31 Ela reclamou Pra caralho Aí eles mudaram Mas era bem ruim Mesmo Porque tipo assim Ele não era reabastecido E aí Peter Não era reabastecido Muitas vezes Durante a semana Então chegava No final de semana Não tinha nada Lá Cheguei a segunda Ellen hoje Caralho Mas já tem muita Gente ganhando 50 e 50 Dela Pegando a arma Ela Você como não tem Claro Com tanta humilhação Aí era foda Não era muito ruim O que tinha Não era legal Não era legal Não Eu só acho Que isso assim Ela reclamou De uma maneira Muito Sei lá Muito Maldosa Mas pelo menos Ela reclamou Fizeram Um abastacenado Lá E melhoraram Né E melhoraram É De um Que isso É Eu Prói Eu Eu Enfet Eu 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 Vai, vai. Hum, é bom, o sol! É que tem gente também, mesmo nela na razão que tem que ter um limitezinho no que dizer, é, então... Ela também é bem escrota, mas, pelo menos, melhoraram. Pagar a cara por um serviço que não sofre, né? Porque aqui tem muitos blocos. Se fosse um daquele por bloco, supriria, entendeu? Mas como são muitos por andares, muitos andares e muitos blocos, não sofria. Não sofria nem por dano, nem por dano. Aí agora, foi o que eu falei, eles vêm repor duas, três vezes na semana, só que aí não vieram. Não vieram mais. E tem várias coisas faltando lá. E o pior é que, mulher, eu tinha elogiado pro Daniel no começo da semana. Da semana passada. O Daniel, eu fui falar com ele agora, ele ainda falou. E foi só tu elogiar que o negócio desandou. Eu falei, não é? Não sejam elogiados por mim, gente. Não queiram ser elogiados por mim. Não é muito bom. Não dá muito certo. Não elogiei nada, sim. Eu fui elogiar dizendo que, tipo, sempre tinha muita coisa lá. Nunca faltava nada, sabe? Fui elogiar pra quê? Começou a faltar. Quero muito rápido, eu vou fechar meu time Fyro. Nossa, mulher, que pena. Deixa eu voltar. Não tô brigando, não? Não tô brigando, não tô brigando, não tô brigando. A soldier 11 é muito feia. Não tô brigando, não tô brigando. não bate quer ator de vez pra ser feia? como assim? olha ela o design dela é feio como assim? mulher olha esse óculos horrível dela esse vestido com essa calça essa cor amarela queimada o cabelo dela é estranho ela é toda feia ela não é elegante é legal, agradável, sabe? não é eu só precisava da Hina pra ser feliz ver Dary nesse jogo mas é mesmo que tá vendo que tá vendo ela só vendo o meu 300 não pode falar, né? não pode dizer qual boneco você quer era isso ou outro vestido de maid? mulher, mas as maid não são feia elas são lindas vestidinho de maid é mó bonito a roupa dela é moroto tipo, dava pra ter colocado outra roupa roupa de maid é linda, hein? óbvio hey, Hawking eu quero ver mais design da paixão da soldier pra ver se cagaram na boneca todo mundo é feio mesmo eu quero ver a Viper também eu fiquei curiosa pela LiveDive eu amo a gameplay dela, mas a Poppy saiu perdendo na fila da Sophie tchau tchau tipo, uma coisa só, uma blusinha, sabe, e a calça, aquela saia muito feia, mano aquela saia muito brega, muito feia ah, ela precisa estar no 45 tá, tá bom obrigada a Sati pelos 13, seria muito bem-vindo de volta obrigada pelo seu apoio finalmente, obrigada Stringer Labs por voltar com a minha notificação boa noite oh, vocês vão que dia lá no Anime Friends? o Emeroque falou comigo o Lucas lá conseguiu ingresso pra mim sexta e domingo Daniel quer ir só domingo eu vou sexta e domingo eu só não sei se eu vou sexta sozinha, né porque o Daniel não quer ir comigo tá, deixa eu farmar o... como é o nome disso, ok? tá bom, não sei consegui sexta também? tá ah, vou ver se eu consigo fazer ele sexta também, sexta e domingo acho que ele não vai querer, não muito obrigada, Igor, pelos 12 serão muito bem-vindos de volta obrigada pelo seu apanho eu vou ver se o Oidan eu consigo fazer ele ir aí eu gravo o vlog também mas ele quer ir domingo tô pensando também se eu vou de cosplay acho que eu não vou não tá pensando em cosplay de clima mas aquela peruca me deu uma desanimada porém que eu posso sem a peruca? você vai pro principal Japão? não, eu não sei o que que é isso eu vi que uma galera vai pra isso mas eu não sei o que que é eu não sei dá seu like a outra, eu sei nenhum pô, amiga, só você mandar mil reais é, então, aí eu tinha falado com o Lucas lá na gravação que eu queria ir de cosplay mas usar a peruca é uma merda aí ele falou, usa seu cabelo seu cabelo é lindo aí eu falei, ah, então dá pra usar o cabelo, né uma naruta? manda Barton, quando que é isso aí, mano? aí sei lá, dá pra usar só vai vai usar agora é o dia 13 é, o dia 13 é que dia, mano não é já é hoje tem um prato já tá todo o que eu falo aonde é? não é? é, tá bão é sábado é sábado Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Cato! Mochi! Zan! Eeeeh! Eeeeh! Isso é isso! Muito ruim usar a peruca. Pra vocês terem ideia, eu ainda estou com dor de cabeça. Até agora. Tipo assim, até agora eu ainda continuo com dor de cabeça. Só que tá bem menor. Bem menor. Mas eu ainda tô. Eu ainda tô sentindo. Tipo, quando eu dou uma mexida rápida, dá pra dar aquela sentida, entendeu? Então, acho que dá pra ir sem a peruca, né? Se alguém se incomodar, faz o teu próprio cosplay, filha da... Não dá pra opar? Ah, tem que botar lá no 35, né? Não, quer fazer você mesmo. Faz você mesmo, filha da puta. Eu não quero ficar com dor de cabeça por mais uma semana. Eu não tenho essa bala. A balita. Você não dava antes, agora vai estardando? Pois é. Eu acho que eu não tenho. Essa bala, né? Mas eu não tenho, pô. Ai, dá pra ir um. Ótimo, perfeito. Era justamente porque eu precisava. Você vai pra isso aí, Sath? Você vai... Você é melhor que vocês vão... Sozinho? Sath? Vai, mãe, vai curtir. Hum, entendi. É um evento, tipo, aberto? É, tipo, a, meu nome Tipo, feirinha, ou é, tipo, BGS, que é fechado? Oi, Fractal Acabei de tirar o terceiro tubarolo O cara é terceiro? Fechado? Ah, menos mal Liguei meu agente, boa Não vou conseguir com ela, né? Já se eu não consigo sintetizar 40 reais pra entrar? Ah, não tão caro, não Vou ver se eu vou sofrer o Chavis Aêêêêêêêêêêêêêêy É 32 a inteira e 16 a sábado? Entende aí Tá É, eu queria ir Mas o Daniel não vai querer ir comigo Eu não sei se eu quero ir só Eu não sei, não Mulher, eu não peguei nada da arma Nada Ah não, foi sim Mas a arma da ele é OP Tá no 20 também 38? Não, mas eu não Se eu for não vou cedo, não? Ai, a arma dela é tão fofa E eu tirei a arma Oi, Little A arma dela é tão linda É tão linda, hein? A arma dela Pô, deu uma boa upada aqui, viu? Eu vou dar uma olhada Dá uma olhadinha Obrigada, Caio Pelo certo Seria muito bem-vinda De volta Minoca Minoca Me dá uma beijoca Não dou Não dou Então eu vou roubar Meu sorriso Te amo, Ryu Vamos dormir Vamos dormir Eu desanimei tanto os ZZ Que ainda nem liberei o banner do Bang Boom Mulher, como assim? Mulher, eu não demorei tanto pra upar, não Proxy, como é o seu nível de matemática? Não faço uma pergunta dessas Pode deixar Eu já fiz os cálculos várias vezes A situação não muda Não importa quem faça Porque você está efetuando cálculos tão tarde Não tem problema, Proxy Desculpe o incômodo Boa noite Oxi Quem está calculando Talvez as despesas de gasto da casa de levas astutas Ficou pena da Amy Amanhã Vou perguntar pra ela Pra ver se não é mais um truco da Nicole Pra conseguir crédito E se a casa estiver em apuros Porque eu acharia isso Porque eu Deixo a Nicole dever tanto E dormi Será que serve os Bang Boom Pegando o banner? Obrigada, Gorete Pelas 18 Seria muito bem-vindo de volta Os Bang Boom Eles são tipo uns petzinhos Que dão umas coisas a mais Tem alguns que curam Tem alguns que dão dano E assim vai Você dorme até acordar Sem qualquer alarme Foi ótimo Estarão a gente levantar E falar com o Wise sobre a Amy Bem, a mensagem da Amy ontem Eu acho que posso ignorar Mas se a casa da Lebrassus Estiver em apuros Talvez a gente deve se ajudar Ou vamos acabar nos envolvendo no final Melhor o quanto antes Vou falar com o Wise Belly, tem algum te incomodando? Você fala com o Wise Sobre a mensagem da Amy Na noite anterior Truque da Nicole Não está aparecendo Se a Nicole pediu para a Amy Mandar essas mensagens A Amy teria mandado mais mensagens Mas de verdade Eu não acho que a Amy Está em encrenca A Amy teria falado Se fosse realmente sério Enfim Não faz sentido Tentar adivinhar E se a gente Por que você não pergunta logo Para a Amy Esclarece as coisas, Belly? É Minha mensagem para a Amy Contatos Ai, que legal Está ocupada, Amy? Ocupada Entendi Quando você está de boa Queria te chamar para sair Vou ficar livre Assim que acabar de comer Isso aqui O que você tem para mim Proxy Estou na rua Vocês agora O que eu te encontro Depois que acabar de comer Isso Eu vou aí Onde você está? Estou na loja de Gadgetes Como assim? Espera aí Estou chegando Tá Isso é a história De a gente A pessoa Não sei Apareceu aqui agora É Missão Azul Aqui ela De proteínas De proteínas Carboidratos Mais ou menos Mais ou menos Não conseguimos sair Então até uma loja normal Consegue se manter Sobria As suas próprias pernas Amy parece estar perdida Em pensamentos Esses encontros Dão bônus Caso você use o boneco Como assim bônus O refluxo Soltando fogo Já é difícil Essa bonança Olhando para a Bely Eu lembrei do negócio Que você colocou No story hoje Da moça fazendo cosplay Tão lindinha Então a única coisa Que eu me incomodo É essa moda hoje De fazer aquelas perucas Capacete, né A peruca dela Tipo travadona Eu não gosto Desse tipo Mas eu achei O cosplay dela lindo Eles dois muito lindinhos A interação deles Muito fofa Eu achei muito fofo O vídeo Mas eu só não gosto Desse tipo de peruca Porque tipo assim O cabelo dela Não é duro Tipo assim Não é nem do cabelo O cabelo dela Literalmente A peruca é dura Sabe Eu achei Achei ela com a maquiagem Muito estranha Ah, é maquiagem de cosplay Aquilo Os cosplay Tudo Maquiagem daquele jeito Enfim Mas eu não gosto Dessas perucas Que são Quando é estilizada Por exemplo A peruca Sei lá Do Goku Não dá para fazer Uma peruca Com movimentos Para cima, né A gravidade Não deixa Mas eu Eu não gosto Dessas perucas Que tem um cabelo comum Eu conseguiria cortar Meu cabelo desse jeito E ficar desse jeito Sabe E eu não acho Que precisava Mas eu achei Muito linda A cosplay Parece que tem um plot Que a Indy e a Soldier Se conhecem Quando você coloca As duas no time E dá assist A Soldier Grita o nome da Indy Parece que elas Têm interação Entende Eu achei bizarra A maquiagem deles Pálidos Para apresentar Os personagens Da Royal Ah É tudo maquiagem assim Eu acho Que elas são irmãs Ou é a mesma pessoa Sei lá Esperamos ter um déficit menor No próximo mês Fofa Elas se parecem muito Opa Por que eu sempre me bato Nos postes Obrigada Tratone Pelos lindos Seria muito bem Vindo de volta Eu não sei Porque tem um espaço Gigantesco E eu tô Com a doa Cabeçada No poste Você voltou Como foi o encontro Com a Indy Você conta O que aconteceu Bem Como esperado Não era grande coisa Ficar vermelha Todos Ficar no vermelho Todos os meses Não é uma grande coisa Talvez Para Simples Mortais Sim Mas nós estamos Falando da Nicole Olha A Indy Diz que Nem seriam despejados Se não conseguirem Pagar aluguel A Nicole Deve ter muitos Dênis Para a gente E nós também Não podemos fazer Nada quanto a isso Não é Sério Como a Nicole Consegue encontrar Tanta gente Que perdoa As dívidas dela Será que somos Vítimas Que ela escolhe A dedo O que Mas que droga É brincadeira Nem a Nicole Conseguiria ser tão manipuladora Certo Enfim A boa notícia É que não há Nenhum problema novo Com as leves astutas Pelo menos as dívidas A Nicole Vamos parar de aumentar agora Você pode convidar A gente diariamente Na tela de contatos Concluir convite É isso aqui É basicamente É hora de checar Nosso nível Na interlação Ah o que Estou dando duro Há dias Só cheguei a esse nível Não pode ser Ah esquece O Ayser não pode saber disso Ou vai começar A me pentear de novo Melhor que eu me esforce E subir de nível Como se nada tivesse acontecido Bora nessa Temos que chegar No nível 34 É a Nicole Ela vai atrás do Serasa Pra ver quem é que tá lá Ai Tá Tá de manhã né Pronto aqui Nos encontramos de novo Investigadora Graças aos resultados De seu trabalho Nas áreas afetadas Pela corrupção Fizemos progresso A nossa pesquisa Sobre corrupção Derivada De Nínive Ah sim Em resumo Podemos confirmar Que os etéreos especiais Têm uma conexão Estreita com Nínive Quanto as questões acadêmicas Como as características Da corrupção Precisamos de mais Investigações de campo Em outras palavras Precisamos de mais jovens Como você Para trabalhar duro na esfera Plantando Cultivando E colhendo Que seu sangue E dos etéreos Sejam derramados Sobre a terra Compida pelo éter Notei que quando Vem personagem S feminino A música que toca É uma cantora E o S masculino É um cantor Isso é real Coincidência comigo? Não sei Eu sei que tem São dois cantores Mas eu não sei E quando vem Arma É o que? Depende da arma Da pessoa? Alguém tem que analisar Os meus vídeos Lá dos tiros Eu não tô sabendo Ligar, velho Eu vou coringar Eu acabei de opar Os artefatos Com os atributos Tudo certo Do Billy Só que São um tier A E bem na hora Que ia farmar Os da Ellen Descubro que já Desbloqueei o farm Do tier S Ah, eu Não desanime Pelo seu esforço Não serão em vão Lembre-se de que Cada uma De suas ações É uma contribuição Para a investigação Na grande esfera negra E para o bem-estar De nossos cidadãos Tudo isso Está impresso No folheto Espero que Essas palavras Ajudem você A se sentir melhor Quando estiver Fazendo horas extras Você já pode Investigar as ruínas Da construção Vá para a linha de frente Investigadora Nem sempre Nem sempre Eu já vim pegar O Laika 1 E a cantora canta Entendi Ah, é aqui Ó, desbloqueou Eu consigo vir aqui? Ah, é 35 Acho que dá, né? Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Ah, gente Hoje eu fui Fazer caminhada Lá embaixo Nossa, mano Não tem coisa Mais insuportável Do que fazer caminhada Com o seu nariz Escorrendo E aí quando você Vai ficando ofegante O seu nariz Escorre cada vez mais Você estava ficando Muito tiltada Mas eu estava Para desistir Porque Eu não estava Consegui esperar Esse cara Só pode ser Um saqueador Mas o comportamento Dele é quase Como de Ah, isso aqui Já leu, né? Porque Use uma coisa Chamada Jogador de futebol Oi Co que? Isso era insuportável E eu andava E ficava fungando O andava Ficava fungando Eu estava Para andar Com a cabeça Para cima Cara, eu não entendi não Gol? Eu não entendi Ah, porque Existe jogador De futebol Ah, tá Negócio da Isa, né? Ai, mulher Sei lá, mano Coitada da mulher Quando eu vou fazer corrida Sempre ando com papel higiênico No bolso cada disso Eu nem pensei nisso Sei lá Quando eu desci Meu nariz não estava tão ruim Sabe? Vou descer Da próxima vez Pra ver se meu nariz Fica um pouco melhor Sei lá Já que tem banheiro Lá embaixo Eu nem pensei Em assuar o nariz Eu só andei E continuei E tipo Eu estou ficando No final da gripe E aí A secreção Ela está começando A ficar mole E escorrer E ela fica fungando Oi Lu, tudo bem? Espera aí Eu já li Parece que o ZZ Não foi muito aceito Estou vendo bastante Comentário de vídeo De que estão odiando o ZZ Eu vi que isso aí É uma galera Que está fazendo vídeo Bate Isso aí É uma comunidade De fisicina Do YouTube Que está fazendo vídeo Bate Pelo menos foi o que eu vi Pelo menos foi o que eu vi Quero de congelamento Me dá de congelamento É uma comunidade É uma comunidade Eu tinha parado Com o jogo Gacha Faz uns 3 anos Mas isso me fez voltar Pelas animações E músicas Eu sou designer gráfico Isso me fisica muito Dá pra ver o carinho Deles com esse game Com certeza Com certeza Tá que level 31 Oi Breno Você pegou a arma da Ellen Olha isso Outra pessoa Pegou a arma dela Isso apareceu pra mim Em uma thumb com a pessoa Porque as pessoas Não estão gostando do ZZ Aí entro no canal Tem 4 vídeos Depois da pessoa jogando É Isso é bait Isso é bait Isso aí Não Nossa Nossa Mas eu falei Isso é uma merda Não sei por que Tem tanta gente Criticando É bait Isso aí É o que eu falei Foi no início Do Terima Ele também teve No início Do Honkai Também teve O que eu falei Obviamente que teve Gente que simplesmente Não gostou Mas isso aí São pessoas que Entendem que não existe Marketing negativo Isso não existe E elas sabem Que se você falar mal De um jogo Vai dar muito mais Visibilidade Do que você falar bem Porque ninguém se importa Quando você fala bem De alguma coisa Só se importa Quando você fala bem De algo Que todo mundo Tá falando mal Que o pessoal Vai ficar Como assim Tá falando mal E você tá falando bem Ninguém se importa Que você tá falando bem Nas coisas A galera só quer saber Se o pessoal Tá criticando Tá falando mal Então isso aí Dá vivo É notícia ruim Sempre dá muito mais Sensualização É só vocês verem Ah esse negócio Da Isa Que tá acontecendo agora Coitada na mulher Negócio Tá literalmente Parando a internet Seu notícia horrível Se fosse qualquer Notícia boa Ninguém Eu carinho ainda Meu O cara Traia a mulher Grávida De foder E ó Que eu vi lá Que ele Ele tá Traindo ela Ele tava Traindo ela Desde o início Do relacionamento Tá Então tipo assim O cara Tava traindo a menina Ela ficou grávida Ele continuou Traindo a menina Tipo assim Ele tava Traindo Desde o início Do relacionamento Entendeu Desde que ele Estava com ela Ele ainda Tava com a ex dele Então tipo assim Desde aquela época Ele ainda tava Traindo ela E aí a menina Foi lá Ficou grávida Eita peraí Daqui a pouco Daqui a pouco o mundo Acaba Porque nenhuma mulher Vai querer Mais nenhum homem É Tipo isso aí O pior é As mensagens Que vazaram Enquanto ela tava Grávida Então eu vi Que vazaram Essas imagens Essas mensagens Mas eu não Eu não quis Clicar não O que que tem Nessas mensagens Se Deus quiser O mundo Acaba bem Antes disso Ele falando Putaria Pra menina Nossa Becadinho Basicamente falava Que gostava Que a amante Era uma putinha E que gostava De transar Com ela Nossa Que nojo Véio Ah porra Não 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 Depositar 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 Ladeira abaixo Sim Pode ser preconceito Meu Mas eu não confio Nenhum Jogado Tipo de bal Tudo farinha No mesmo saco Tudo farinha No mesmo saco E tipo assim Se você não é Farinha do mesmo saco Se você minimamente Tem um psicológico Fraco Você acaba Sendo influenciado Por eles Você acaba Sendo influenciado E acaba Se tornando Que eles são Porque eles vão Mexer tanto Com a sua cabeça Porque você é Porque você é Você não é Não é marmanjo É tipo Malandro Igual a eles Mas é Não são poucos Os que não são Assim Pouquíssimos Lembrando Sincer Ficou Eles vão Tem um Beleza E assim, a caráter, a cabeça explode Então, o Daniel, ele me falava muito desse cara Porque ele sabe que eu sigo a Isa e eu gosto dela E Bruno, ele já me falava muito dele Ele falava, ô, você soube que aquela menina, quando ela começou a namorar com ele Você soube que estão ridicularizando o cara que essa menina tá namorando? Só que eu já tinha visto ela postando que ela tava namorando com ele Mas eu não sabia quem era Aí o Daniel me contou que, tipo, esse cara, ele era chacota na internet Enfim, várias coisas, porque ele é de um time fudido Ele é fudido, ele joga mal Ele não tem um pingo de grana, assim, né? Porque jogador de futebol, a gente acha que é rico, né? Ele, tipo assim, é fudido de grana também Ele é feio Falavam que ele era escroto e mau caráter Tipo assim, era tudo isso que falavam dele na internet Aí o pessoal falava, como que você conseguiu namorar com a Isa? Todo mundo ficava, tipo, como que você conseguiu ficar com a Isa? Como que esse cara namora com a Isa? E tem um áudio vazado Que coisa mais linda, meu Deus Vontade de te matar Você é perfeita pra ser minha puta Putinha pra mim Teria você assim Toda hora que eu quisesse transar, fuder Gozar gostoso Eu ia te chamar Uma das mensagens Meu Deus, mano Deus, meu Deus Ai, me curaram Mas aí o Daniel falou E aí ele me mostrou agora antes de eu streamar Que tão puto nos perfil do Twitter de futebol Tão puto com ele Muito mais puto, assim, em outro nível Você é ligado? Tipo, ele me mostrou umas postagens dessas páginas aí Se vocês forem no Twitter E buscarem no Stranding Topics o nome dele Vocês vão achar várias dessas páginas O pessoal da página tá puto por ele ter traído a mulher grávida Hum, ok Às vezes a pessoa escolheu um infeliz desse Ai, mulher, às vezes a gente se apaixona e não sabe como, né Às vezes a gente gosta, a gente vê algo ali Pô, eu já tive tanto namorado merda também Quem não ficaria, o cara conseguiu ficar com a deusa grega E ainda teve a cara de pau de trair ela grávida Pois é Não sei quem é pior Ele ou ela que tá vazando as mensagens Porque não quiseram pagar os 30 mil Então, eu fui olhar no... Ela, no caso, gente Ele tá falando da menina amante, né Não da Isa, pelo amor de Deus Eu vi o pessoal lá no Google Falando pra não divulgarem o perfil dela Porque parece que ela quer entrar na fazenda Pra não fazer dela uma influência do jeito que ela quer Tá ligado? Porque ela quer virar influenciadora Ela sempre quis e não conseguiu E aí, ela tá vazando justamente pra... Pra entrar na fazenda e ficar famosa E sempre nesse rolê, sempre essa galera fica famosa Pois é, a pessoa pode ter dado final só e depois sim Então, sei lá, às vezes a gente se apaixona A gente fica cego, sabe Nesse mundo dela já caiu, ainda bem A Isa falou que ela sempre quis ser famosa E o que ela tá fazendo agora pra ganhar fama Coitada Espero que a galera... Eu vi que tinha um pessoal lá no... Da postagem também do Google Dizendo que o cara já tava com 20 mil seguidores a mais Eu ouvi a galera falando isso Mas é um merda, mano Um podre do caralho Filha da puta Como é que pode, né Mano, o homem é muito inconsequente, véi Porque não é ele que carrega, né Um filho Sei lá, mano É um bagulho muito doido, véi Ah, um escudo é legal Gostei do escudo Coitada da Isa Não tá adivinha dela Fiquei com muita pena dela O que é que isso aqui faz? Ah, eu não consegui clicar Sei lá Os caras endeusam o Neymar Que é o cara mais escroto que eu já vi Então não me surpreende Tem gente que apoia ele É, pois é Neymar só faz merda Tá cheio de fã O brasileiro médio gosta de gente Com índole duvidosa Porque são tudo assim Depois vira crente Ainda que é o final Sobre o corpo da mulher Aborto e afins É Pois é E aí, Aleph Porra, mas aí eu piquei dois De uma vez só Dá uma rodada disso aqui Vê o que que tem Já pessoas falarem que ela Amante também é a vítima E o único errado é ele Ah, não é Não é Será que vai cair no 777? Meu Deus, caiu em outro Caiu em outro Um milagre A amante é pior Porque ela sabia E mesmo assim Tá querendo ganhar Em cima disso Não Ela e eles São dois podres Essa menina É uma nojenta Ela tava negociando Com o Leo Dias Pra vender os babados Pois é Imunda Essa filha da puta Uma podre do caralho Tem isso de pior não Os dois É, os dois são bosta Pois é São dois merda Poxa, eu queria Mano Não, esse troço aí Eu não apoio porra nenhuma Não, eu quero que ela se foda Nossa, gente Eu tenho que contar Mano Eu tava assistindo ontem O podcast De uma mulher Acho que vocês já devem ter ouvido dela O nome dela é Raquel Alguma Coisa Ela conheceu um cara Na Irlanda Se casou com ele Depois descobriu Que ele era um abusador E um Pedro E aí ela Nossa, é um podcast de quatro horas Dela contando tudo Gente Gente, eu não sei se eu Se eu visse esse homem Na minha frente Eu não sei Não sei Não sei Mano, a raiva Que eu fiquei Vendo esse podcast Dela contando Eu não sei explicar Dentro de mim, mano Não sei explicar Dentro de mim Eu tava ficando Tão mal Vendo podcast Mas eu falei Eu vou ver até o final Nossa, merda Nesse podcast Eu tava ficando Tão mal Tão puta de ódio Com tanta raiva Que eu tava vendo A hora de eu dar um muro Na minha TV Mas aí eu segui ela No Instagram E ele pegou, né As duas filhas As duas filhas Tão lá na Irlanda com ele E sabe se lá O que ele tá fazendo E aí parece que ela tá É Indo pra frente Com o processo Pra trazer as minas De volta E fui ver o podcast O Instagram dela E fiquei um pouco Mais tranquila Porque o ódio Que tava dentro Do meu coração Não cabia O ódio que tava Dentro de mim Que ela tava começando A me tremer de raiva Vendo aquele podcast Vendo o que ela tava falando E aí ela foi Tá lá no Instagram dela Ela toda felizinha Dizendo que o processo Tá andando E que logo logo As filhas dela Vão tá com ela Aí sabe Me aquietou um pouco O coração, velho Nossa, mano Mano, é tanta coisa ruim Porra Que tipo assim Que porra é essa, caralho Sabe Como é que pode, mano Como é que pode, porra Espero que ela consiga Guardar a filha Então ela vai, mano Deus pra ela, vai Como é que pode, velho Como é que pode, velho A coisa, coisa ruim Ela não pode Prevalecer, não, cara Eu não vou estar aceitado Sei lá Não sei nem o que tá, mano Sei lá, mano Parece que as coisas Arrumam Só Estão falando de quem Ah, Thaísa De um outro rolê Nossa, que raiva, cara Parece que sei lá Acontece merda Nessa merda Já dá uma raiva Já, velho Vai tomar no cu Nessa merda Thaís Thaís Então, mano O nome que você falou Isa Eu falei Isa Não Eu falei Isa É, mano Cadê a porra do meteoro Sei lá Explosão Fim do mundo Cavaleiro do apocalipse Qualquer coisa, velho Isa cantora É Qualquer coisa, mano Ultimamente parece Que só as pessoas Que fazem merda Se favorecem É, parece, mano Ah, mas isso aqui Vai me dar o quê? Falando de coisa boa Hoje eu ouvi o vídeo Do Becker Com a filha dele Que vídeo fofo A A mais novinha, né? A que nasceu por agora A Isa foi traída Foi? Foi traída Grávida Ai, eu não vi, velho Vamos ver se eu vejo Achei ele muito bonitinho Com a família dele A Isa Mais do que Mais do que nunca Tem o direito De tacar uma bomba Assim Tá no capítulo 2 A história Acho que sim, amiga Se bobear O Bonoro Também pode ser Reeleito Mas ele não tem Aquele bagulho De que ele não pode Ser reeleito Inelegível Não Ou eu tô louca Acho que o Becker Que é sendo muito fofo Sim, ele é muito bonitinho Mano Acho muito fofo Porque ele sempre Responde no Instagram Sim, tem É, ele não pode não Alguém Apoiador dele É isso aí lá, né? Mas ele não pode não Não pode Becker Agir melhor Do que os Estados Unidos Então Não A mais velha Ah, tá O mais novo Que é o menininho Que é o menininho Ou a menininha Entendi O Lula também tinha E olha aí Mas é que Assim, amiga Se estamos falando Da próxima eleição O Lula foi Muuuito tempo Depois, né? Tipo assim Muuuito tempo Não foi assim Coisa de um ano Dois anos Um mandato De alguém Foi 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 Chão Aí, viu? Hum Já apareceu Dois Pegou moeda Foi muito tempo Depois mesmo Pois é Tem muito tempo É, então Haruki Exato Lula ficou preso Um bom tempo Até Ver que o Moro Acusou sem prova Pois é Pô Isso foi muito Tempo depois Mas se Deus quiser Nada disso Vai acontecer Não, pô Sei lá A gente tem que manter Um pouco Seu pelo menos Tentar Seu Pô Positivo Ah, ele Aqui é pra curar Não, pô É, eu vou O pau de gelo Mesmo É, eu vou O pau de gelo Mesmo E aí Ok Não Puta que pariu Tinha um negócio Um negócio ali Pra quebrar De quebrar Caralho O Vander Duzentas Transmissão Nenhum agente Estar Por exemplo Será que Seguimos De acionar Algum detalhe No contrato Temos o contrato Suprimentos Duzentas Transmissão Pô É Puta que pariu Qual é essa Isso é For mesmo Ali É É Então Luan Foi Tipo assim Outro nível Tá ligado Ah Eu não tenho Dois mil Conto Muito Tempo Livre Mesmo Dig judgments Melhor Vou De Tempo É Nambra Bi oi 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 eu não dou uma roupada aqui 30% antes de iniciar combate Esses meninos são raros na esfera Já que eu deixei nos reunir, vou aproveitar e te dar esse item Curei Ixi Então, eu vim pra cá sem um centavo Eu não tenho dinheiro, me manda de volta Eu não tenho dinheiro Tô 31 Não, vamos embora Eu tenho um centavo Não adianta eu ir pra loja Pô, não fez diferença nenhuma Tá bom? Não, eu vou dormir Vamos embora Vamos embora Obrigada, choquei, pelo seu subzinho de presídio pra bailo Seria muito bem-vinda de volta, mulher Agradeço pelo sub aí Não, não fiz a missão da Neko ainda não Não, não fiz a missão da Neko Pisa a primeira, só Pisa a primeira parte, só no sol O que é isso? Tchau, tchau. Mãe, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu gosto muito dos dois, mas eu prefiro o butler. Ah, esse aqui não dá pra fazer, né? O que é esses bichinhos que tem o tubarão? O Bang Buu? É tipo um petzinho que dá umas coisas a mais no jogo. Trinta e cinco. Eles dão buffs? Não, ele também dá... Por exemplo, o butler, o meu, ele cozinha e cura. Ele cozinha uma comidinha e cura. O que é fácil? O que é fácil? O que é fácil? O que é fácil disso aí, hein? Onde é meu inventário? Onde é meu inventário? Armazém. Mulher, eu já tenho um vídeo de dor disso aqui. Caralho, eu tô com muito disso. Muito mesmo. Ah, entre os bagulhos tudo igual. Não sei qual é nem qual. Eu tenho muita arroa. Olha isso aqui. Se a gente vai resina, é. Que inveja, como esse aqui conseguiu tanto, acho que deve ser o passe, né? E eu não usei nenhum. Máximo um, eu acho. Mas era o passe. O passe dá bastante. Os passes sempre deram bastante. O que é isso aqui? O passe sempre deu muito. Eu tô quase no final, né? É, vai que eu tô 26 pela metade. Vamos fazer aqui. Ah, que piste no mochileiro? Vamos fazer, velho. Não, 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 não. Tá, eu não passei. Aqui. Ah, meu bem. Você parece levar jeito para as finanças e ter um talento para a economia. Você não teria interesse em explorar essa oportunidade de negócios que eu tenho para te oferecer? Ei, essa é uma das várias chances de comprar agora e pagar depois da Esfera Zero. Você não vai perder essa incrível oportunidade, vai? Falando nisso, visto que vocês são exploradores de Elite da Esfera, devem estar com um ressonho de pesquisa de institutos de Estrela Branca, certo? Faça um sábio investimento aqui e você verá uma rápida melhoria no desempenho. Confie o dinheiro, consegue fazer milagres literalmente. Vamos mais caro. Tá. Ah, legal. Pode ser. Eu vivo a vida doidado. Eu vivo a vida doidado. Não só as pistas que eu estava procurando, mas eu sempre botei mais alguém que sabe o que aconteceu por aqui. Aqui está. Eu aceitei a oferta dele e perdi cinco ressonhos porque eu não conseguia pagar ele. Meu Deus, eu acabei de comprar um cartão de 128GB. Olha o slot do cartão ali, olha. O cartão de memória. Comprei agora, no mesmo alívio. Coisa da minha vida, né, mano? É o cartão que eu pedi. O gênio do zá. O gênio é o zá. Isso é verdade. Você deve ser bem vindo. Eu gostei de e ver se vocês gostaram! Eu gostei de dar um barco sem poder. Desculpe! Estou encontrando muito! Ele ainda está me encontrando. Estão começando a sair de lutar. Não, não é um minuto. Eu vou te ensinar. Próximo, me desculpe. Antes de beber uma história, vamos lá. E acabou Tá, no final não posso esquecer 1.700 Confirmei que se você repetir essas missões vem pra concluir a 5 Espera Então você não precisa esperar aparecer uma nova Como assim? E 5 Ela ainda dá dano? Dá, pô Pra pegar a recompensa Tá Eita, quanto dinheiro Caralho, mas sumiu tudo Eu não sabia Fudeu É que tem que fazer 5 vezes esse negócio pra ganhar uma recompensa Você encontra uma equipe de pesquisa com estudiosos Vários guardos Os estudiosos Comprimento Encontrar com a pesquisa Dobrar suas meca moedas Preço da loja mais 50% Peder todas as moedas Não, não quero nada disso aí não Não quero Eu não quero Ataque especial da Ellen conecta nessa coisa com esse ataque 3 da Ellen que é a parte do que dá mais dano Os ataques especial quando você fizer isso Se você aperta os botões, eu também Resumindo, você ult e depois você zoe, é o que eu faço Já está mais de nada E aí 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 Uma coisa que eu gostei que parece um é que aparece um amarelo os status que o boneco precisa lá na aba que bom que eu confuso sim Uh Ah 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 E aí 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 Sei lá, mano, gasta muito... Nossa, eu matei meus bonecos. Isso, o cara gasta muito rápido as resina. Eu acho que eu vou aqui. É o mesmo dado, será? É, eu quero ir para o último da rinda também. Obrigada, Cabotão, pelo Zeno, você terá muito tempo de voltar. Boa noite. 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 Eu vou aqui, meu pai. Boa noite. Boa noite. E aí A gente vai ficar o café no bem, né? Então sua vez que vocês quiserem dizer que... Um presidente de iguais? Um presidente de iguais? Você tem que me chamar de iguais pra fazer um ouro? Por causa desse julgamento? Com certeza Então, dava pra dizer isto Não queria entrar! Depois, eu vou te perguntar Ajuda, sufrimentos... Eu deixarei a minha. Essa aqui vai ser também, ou seja, a munição que tiveram aqui. Ah, obrigada. Um bom dia. Um moço da minha guilda do Deslite comprou uma conta por 500 reais e caixou 2.400 reais e depois pediu refound, porque viu que não tem controle e compulsividade é um bagulho muito louco. Mulher, mas aí ele perdeu a conta, né? Ele gastou 500 reais numa conta que ele perdeu a conta? Que, mano? Que porra é essa? Sim, cruz isso, hein? Que porra é essa? Ele pegou os dois bing com a cena de volta, mas perdeu 500 reais a conta? Entendi. Me assusta as pessoas que podem simplesmente gastar sem ir do nada, então... Acredito que sua exploração foi frutiva e agora é um bom momento pra pagar um empréstimo. Paga, pode pagar. Eu não ligo também de ficar com as suas mecha-moedas como? Através de um sorteio, é claro. Não! Não, não, não... Sorteio... Sorteio... Ai, ai... Bem, vai, vai! Vem, vai! Vem, vai! Vem, vai. Vem, vai. E aí E aí E aí E aí E aí Caralho, isso é um absurdo. Caralho, eu sempre vou abraçar meu dedo? Meus risas eu vou apurar você, se o que eu quero fazer. Vá com medo? Episodio e Fata. Sim, sim,続きます. Porque eu estou falando baixo. Eu nem estou falando baixo. Eu estou falando baixo porque eu estou falando mais baixo. Eu vou lá! Tô! 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 Eu vou... Eu vou colocar. Eu vou colocar. Eu vou colocar. Uhum. Matou, matou. 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 Ahn... Tá... Hum, tô faltando esse. Que tristeza. Não. No The Finals? Parece, não. Tenho essa quest pra fazer agora, né? Se eu consigo vir mais uma vez aqui. Ahn... Precisa estar alocado, né? Tá, e aqui? Pera, onde é que eu tô? Isso que eu já fiz? Tô tão ansioso pra... Pra te ver conhecendo o pessoal das maids. Nem cheguei lá ainda, né? Boa noite. Ah, eu não fiz o S. Que dessa coisa que eu tive aqui no pastor, né? Quer ver oi que gente não il Stream式 começou. É 1, 2, 3, 4, 1, 3, 3... Ahn... Veileria ta ceará No Zoe também. Não ahn... O cara viu o povo não tinha que pisar fazendo isso ai lá da série, porque o cara só sentei hoje, ok? Não precisa de a força! Estou fazendo isso. Já consegui. Nossa, tudo o que eu tenho de fazer? Eu não lembro da sua cabeça. É isso aí que Jesus fez a boca. Tchau, tchau. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!